Confeccionar esse tapete, né, com esse trabalho maravilhoso, olha, cheio de detalhe que enriquece o nosso trabalho, tá? O meu tapetinho aqui ficou com 48 de largura por 76 de comprimento. Caso vocês queiram fazer uma passarela, eu comecei as correntinhas dele aqui com 53 correntinhas. A passarela você pode fazer com 123 correntinhas, que ficou uma passarela de um tamanho bom, ok? Os materiais vêm em seguida, a lista de materiais que eu passo pra vocês é indicando o material que eu estou trabalhando. A quantidade vai depender de quantas peças você vai fazer, ok? Bom, trabalhei com o fio número 6, agulha 3,5. Na nossa aulinha aqui hoje, a gente vai aprender a fazer essa peça. A florzinha de aplicação, caso queiram, né, que é uma peça opcional, vou estar trazendo no próximo vídeo, tá? Junto com a folhinha para acompanhar, se você quiser colocar na sua peça também, tá bom? Não nessa cor, né, mas uma cor que combina com a nossa peça aqui, tá bom? Então, espero que vocês gostem da nossa aulinha e já vem a lista de materiais pra vocês, o material que eu estou trabalhando aqui com esse tapete, ok? Tá bom? Bom, esse daqui a gente fez com as seguintes cores. Eu fiz com a linha Diamante Premium, da Teixe São João. Esse cone de 452 metros deu pra mim fazer esse daqui e ainda me sobrou esse tanto aqui que vai dar pra fazer mais um, tá bom? A cor é a cor de 19, ok? Nesse verde maravilhoso que eu sou apaixonadíssima nele. Bom, aqui a gente fez a base com o fio, com o barbante rubi, né, número seis, que é da Teixe São João também, tá bom? Me sobrou aqui a metade dele, é um cone pequeno, que eu comecei com ele, é um cone pequeno, tá? E me sobrou a metade. Creio que vai dar pra fazer o segundo aqui na aulinha com vocês, ok? Número seis também. Uma dica que eu passo pra vocês, antes de terminar de passar a lista de materiais, é que se você fizer a base com o número seis, esse colorido também tem que ser número seis, tá bom? Não mude a numeração nesse trabalho, porque dá problema nos aumentos, que é muito dificinho fazer os aumentos aqui, ó, nesse detalhe, tá bom? Então, quer fazer o número oito? Faz o número oito. Não quer fazer? Faz todos os números seis, ok? Bom, a base dele continuar com o barbante, número seis, e vou fazer com o barbante também, né, esse barbante normal, assim. Essas linhas Diamante Premium aqui, elas é 100% algodão, tá bom? Por isso que ela é diferenciada. Mas também você tem a opção de fazer com o barbante, tá bom? O barbante comum número seis, tá bom? Que esse é o barbante da linha Amazônia, também da São João. A cor dele é a cor 39, ele é um cone de 704 metros, tá bom? Dá e sobra pra fazer um tapetinho, ok? Para fazer um jogo completo, Val, o que é que eu vou precisar? Bom, esse daqui, eu vi que deu um e me sobrou esse daqui. Não vai dar a passarela e um tapete pequeno, não, pra completar um jogo de corzinha, não. No caso, se você fizer com essa linha Diamante Premium, você vai precisar de dois, né, de 452 metros, ou um quilo de barbante normal pra fazer os detalhes. Um quilo e meio do barbante cru pra fazer a base, ok? Vamos usar aqui a agulha 3,5 milímetros para todas essas linhas, né? A minha favorita. E também a tesoura, tá bom? Para cortar os arremates, ok? É muito fácil, não é complicado, vocês vão entender. Ele fica super retinho, bonitinho, do jeito que a gente gosta, tá bom? Já deixei, vou deixar a metragem desse tapete, desse trabalho, no comecinho do vídeo. Eu acho que eu creio que vocês já viram. Vamos começar a fazer nosso tapetinho aqui com o barbante cru número 6, né? Agulha 3,5, a gente vai dar o nó inicial e vai fazer aqui 53 correntinhas, tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. São 53 correntinhas. Pronto, feito as minhas 53 correntinhas, isso é para o tapete de porta que a gente tá fazendo. Caso queiram fazer uma passarela, dobre a quantidade de correntinhas, ok? E mantém as três, ou seja, foram 53 aqui. Você pode fazer de 100 a 120 correntinhas e mais três para usar para subir. Então, seria 103 ou 123 correntinhas para uma passarela de 1,30 ou 1,40 por aí, tá bom? Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou contar a partir da agulha. Um, dois, três, quatro. Na quarta correntinha, eu vou colocar aqui seis pontos altos com as três correntinhas, sete pontos altos no mesmo lugar. Uma, tudo na mesma correntinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, né? Deixa eu ver aqui, três, seis, sete. Coloquei uma a mais porque eu contei. Deixa eu ver aqui, contando com as três correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Coloquei uma a mais. Então, são sete pontos altos na mesma correntinha. Agora, aqui, eu vou caminhando um ponto alto em cada correntinha da base até eu chegar na última correntinha. Quando eu chegar aqui na última correntinha, eu vou colocar sete pontos altos aqui também no mesmo lugar, tá bom? Do mesmo jeito que a gente fez aqui. Essa é a parte oval, a parte que vai conter os aumentos, por isso que a gente tem que fazer dessa forma, tá? Então, eu venho caminhando com um ponto alto em cada pontinho da base. Cada pontinho eu vou colocando um ponto alto. Quando eu chegar aqui, eu faço na última, né? Na última, eu coloco sete pontos altos aqui dentro e volto caminhando com pontos altos aqui também, do outro lado das correntinhas, ok? Então, eu vou caminhando aqui, vou terminar essa parte aqui, que é super facinho, e volto com vocês na segunda carreira. Prontinho, terminei aqui. Agora, eu vou prender com ponto baixíssimo nessas três correntinhas que eu usei pra subir. Pronto. Agora, aqui, eu vou começar a parte dos aumentos. Só que uma coisa que eu quero lembrar pra vocês, que essa base todinha, quando é feita num ponto cru, eu vou trabalhar somente na argolinha de trás. Eu vou deixar a da frente à vista. Ou seja, nessas argolinhas aqui, ó, ela vai ficar à vista. A argolinha de trás que eu vou trabalhar nela, tá? Então, começando aqui pelos aumentos, eu vou subir três correntinhas e vou aqui, eu vou entrar aqui dentro, ó, com um ponto alto, eu vou entrar aqui dentro pra começar o meu primeiro aumento e já pegando apenas a argolinha de trás pra ficar essa daqui à vista. Um aumento, né? Quatro aumentos. Quatro aumentos. Somente na argolinha de trás, ó. Cinco. Seis aumentos e meu último aumento aqui, ó, no último pontinho, né? Dos sete pontos altos que a gente fez no mesmo ponto. Bom, aqui, ó, como eu tenho sete aumentos concluídos, eu venho caminhando com um ponto alto somente na argolinha de trás, ó. Somente na argolinha de trás até eu chegar na outra ponta, onde eu tenho os meus sete pontos altos e onde eu vou colocar os sete aumentos também, tá? Desse jeito aqui, a gente vai caminhando, ó, o porquê que eu tô pegando na argolinha de trás? Pra ficar um detalhezinho mais bonitinho, porque ele tem poucas informações, esse tapete, ele não tem muita coisa, então, tem que fazer alguma coisinha pra, né, pra ajudar os detalhes do tapete. E esse daqui já é um detalhe. Então, eu vou caminhando com ponto alto até eu chegar nesses sete pontos altos aqui, onde eu vou colocar sete aumentos neles também, tá bom? Somente na argolinha de trás. Vou dar essa volta aqui e volto com vocês na terceira volta, ok? Aqui, dei minha voltinha, né, pegando somente na argolinha e dando os aumentos. Agora, eu vou dar a sequência, tá bom? Então, na terceira correntinha aqui, eu vou prender com ponto baixíssimo e do mesmo jeito que eu fiz no primeiro aumento, eu vou começar aqui, né? Aliás, aqui na lateral, a gente sempre vai permanecer com esses pontos. O que a gente vai mudar vai ser só os aumentos em todas as carreiras. São cinco carreirinhas nessa parte do cru, pra gente começar o detalhe. Bom, aqui eu não vou começar com aumento, tá? Eu vou começar com três correntinhas e no próximo, né, aqui eu tenho meus dois pontos altos aqui no mesmo lugar, né? No próximo que eu vou colocar o aumento, tá? O aumento, né? Aqui eu vou colocar um ponto alto, no próximo um aumento. Então, é assim, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, tá? Até eu concluir sete aumentos, que é o mesmo, né, que a gente começou aqui, a gente começou com sete pontos altos, fizemos sete aumentos e aqui eu vou ter sete aumentos. A única diferença será separado com um ponto alto, cada aumento, tá? Então, eu vou dar a minha voltinha aqui, ó, desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. E vou dar as instruções pra vocês fazerem as próximas carreiras, porque esse aqui, ele é muito usado, né? É uma parte que é muito usado em tapetes oval e em tapetes redondos. Então, não há necessidade da gente agradecer o vídeo somente nessa parte, né? Porque a parte dos detalhes já vai ocupar bastante a parte do vídeo, tá bom? Desse jeito aqui, ó, eu vou trabalhando, só vou chegar aqui pra vocês verem. E vou dar as explicações aqui pra gente dar uma adiantadinha no vídeo, tá bom? Ó, ponto alto, um aumento, ponto alto, um aumento. O que que eu posso fazer? É vir aqui, ó, e contar quantos aumentos eu tenho, né? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, falta um aumento aqui, ó. Um ponto alto e um aumento. Feito isso, você vai caminhando com ponto alto em cada pontinho da base aqui, igual a gente fez na carreira anterior, ok? Até chegar lá na outra ponta, ó, ponto alto em cima de cada pontinho da base, tá? Até eu chegar aqui na outra ponta, sendo que no primeiro aumento, aqui eu vou colocar um ponto alto. Só no segundo, aqui a gente tem o aumento, é o Vzinho, né? Aqui eu vou colocar um ponto alto e vou começar os meus aumentos aqui, tá? Faço sete aumentos separados com um ponto alto e volto caminhando com um ponto alto em cada pontinho da base. Quando eu chegar aqui, eu vou aumentar, né, os aumentos. Então, aqui eu vou ter um intervalo de dois pontos pra somente pegar... Pra ficar mais fácil, a gente olha aqui, ó, tem esses dois pontos altos. O meu aumento, ele vai ser sempre no segundo ponto. No primeiro, eu vou fazer pontinhos altos. Eu vou chegar aqui, subir com as três correntinhas, do mesmo jeito que eu expliquei aqui, ó, pra ficar esse detalhezinho. E faço mais um ponto alto aqui. Só no segundo, que é esse daqui, ó, do aumento, que eu faço o meu aumento. Aí, eu vou fazer um, dois, no terceiro faço o meu aumento. E vou aumentando os pontinhos que vai ficando sozinhos entre um aumento e outro, tá? São cinco carreiras, ok? Cinco carreiras. Cinco carreirinhas que a gente vai contar aqui, ó, a partir desse daqui. Eu esqueço esse lado aqui e vou contar. Uma, duas. Estamos na terceira, né? Não concluímos a terceira, mas estamos na terceira. São cinco carreirinhas e as cinco carreirinhas eu vou ter um total de três intervalos, né? Três pontinhos de intervalo de um aumento para o outro, né? Então, aqui a gente tem um, no próximo a gente vai ter dois. E na última carreira, na quinta carreira, a gente vai ter três pontinhos de intervalo, tá bom? É só isso. E, para não errar, conte também se tem sete aumentos aqui, tá bom? Tanto aqui, quanto aqui, para não ficar tortinho o seu trabalho, ok? Então, eu vou fazer as minhas cinco carreiras. Terminei, né? Todas as carreiras. Cinco carreiras, olha, de um lado, né? Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de um lado, cinco do outro, né? Mais fácil a gente contar aqui também, ó. Aqui ficou aquele esquema de aumentos, né, que eu havia falado para vocês. Eu não começo o aumento aqui nas três correntinhas, não. Eu vou caminhando até esse pontinho aqui, ó. Aqui foi um aumento, dois aumentos, separado com três pontos altos. A gente finaliza essa parte desse jeito, tá bom? Bom, agora, feito isso, essa é a base central do nosso trabalho. Aqui, aqui a gente já não faz mais nada, tá? Eu vou só subir com uma correntinha e vou aqui, ó, dentro dessas três correntinhas, no mesmo lugar, e vou fazer um ponto baixo aqui. Bom, aqui, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos pegando a laçadinha de trás, ó, a alcinha de trás, e vou fazer uma carreira de pontos baixos sem aumento, tá? É só caminhar com ponto baixo, apenas nessa argolinha de trás, até chegar aqui novamente, tá bom? Deixando esse detalhe aqui da frente, ó, só ponto baixo, ok? Terminando, a gente volta pra começar o nosso detalhe do nosso tapete, tá bom? Vou terminar a minha voltinha de pontos baixos aqui e volto com vocês. Aqui, passei, né, fiz o contorno com pontos baixos, como eu disse antes, sem aumentos, somente na argolinha de trás, tá bom? Então, a gente terminou aqui. A gente agora vai passar para o detalhe, mas antes eu quero passar umas instruções pra vocês. Bom, no outro trabalhinho, eu não cortei o fio, tá? Eu trabalhei estilo trabalhando com fio conduzido, porque a gente vai fazer uma carreira no colorido e depois a gente volta para o cru. Depois a gente volta colorido de novo, então vai ficar muitos arremates. Mas como eu estou aqui explicando pra vocês, vai ficar mais fácil eu arrematar, tá? Caso vocês acham mais fácil não arrematar, vocês trabalham com ele alongado e vai ficar mais bonitinho o trabalho de vocês. Menos arremates, menos trabalho, tá? E mais perfeição, tá bom? O meu aqui arrematei. Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho o ponto baixo aqui da emenda. Pra trás eu vou pular um ponto e no segundo eu vou amarrar meu fio colorido, o que eu vou fazer no meu detalhe, tá? Aqui eu vou fazer três correntinhas, vou dar uma laçada no fio, vou vir aqui. Siga bem essas instruções que eu estou passando, porque aqui, bem nessa parte a gente tem os aumentos da curva. Então, se você seguir isso direitinho, né? Arrisca, não vai ter, não vai ficar diferente o teu trabalho, tá? Bem aqui, ó, nesse pontinho da emenda, eu vou lá buscar meu fio e vou dar uma laçada. Pronto, tô com dois fios na agulha, né? Vou dar uma laçada no fio, vou vir aqui, ó, eu vou pular. Eu tenho esse ponto onde eu coloquei meu fio, vou pular um, dois, no terceiro, no quarto ponto vou lá buscar meu fio novamente, tá? Eu vou laçar todos os fios, menos esse último aqui, ó. Pronto, ficou dois agora, tá? Então, agora sim eu dou a laçada final, vai ficar um pontinho assim, tá? Vou fazer três correntinhas, aqui na curva eu vou usar três correntinhas. Bom, só nessa primeira aqui que eu vou contar esses pontos, né? Pra começar eu vou contar esses pontos aqui. Nas próximas eu não vou contar, mas depois eu vou explicar pra vocês como a gente vai fazer, tá? É, aqui, ó, aqui atrás eu tenho um pontinho, ó, um pontinho baixo que eu não usei ele, né? Eu usei esse daqui e ficou esse daqui que tá bem atrás escondidinho. Eu vou contar um, dois, né, que esse aqui é o meu ponto baixo da emenda. Um, dois, três. No quarto ponto eu vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto, vou dar a laçada no meu fio, aqui, ó, eu vou contar um, dois, três, no quarto eu vou colocar meu fio. Você pode colocar ele por trás, você pode colocar ele aqui na frente, não tem problema, tá? Você entra com o fio, pega, laça o fio, né, dá uma laçadinha, pega o fio novamente e vem aqui no mesmo ponto onde você fez o primeiro, aqui, ó. No pé do ponto, vai lá e busca o fio novamente, não prende esse, prende o restante, ó. Fica com dois e agora todos de uma só vez. É muito fácil, né? Fizemos dois, vamos fazer mais um pra não ter erro. É meio complicadinho assim, mas vocês vão entender, tá? Ó, um, duas, três correntinhas. Agora eu posso contar só aqui, ó, se você quiser contar aqui tudo bem, é no quarto, no quarto, porque esse aqui se esconde. Um, dois, três, quatro, tá? Mas se você quiser contar aqui embaixo também, eu achei mais fácil contar aqui embaixo, tá? Olha aqui, eu tenho um, dois, três, quatro. Aqui, eu vou colocar aqui em cima, tá? Ó. Um ponto baixo. Não, é melhor você contar aqui embaixo, tá? Ó, aqui em cima. Vamos contar aqui, ó. E temos esse pontinho. Um, dois, três, quatro. Tá vendo que tava dando errado? Eu não sei qual foi a forma que eu, eu acho que porque eu tava decorando ele, né? Eu acho que eu já nem tava contando, mas vamos colocar assim. Vou fazer de novo pra vocês entenderem melhor. Desculpa aí, gente. Ó. Dou a laçada no fio. Aqui temos o pontinho que a gente prendeu. Atrás dele, ó, que tem um pontinho vago. Você vai contar um, dois, três. No quarto, a gente faz um ponto alto. Pronto. Dou a laçada no fio. Agora, eu conto as argolas de baixo. Uma, duas, três, na quarta. É bem mais fácil, né? Pra não complicar a cabeça de todo mundo. Vamos colocar escondendo a argola, tá? Dou a laçada no fio, né? Agora, novamente, a laçada no fio. Venho aqui no pé desse daqui, ó. Busco o fio, né? Vou segurar esse aqui, prender esse que tá aqui no início da minha agulha. E agora sim, eu vou prender todos de uma só vez. Tá bom? Pra vocês verem que o trabalho de vocês tá ficando certinho. Aqui, a gente tem que ter três pontinhos baixos de intervalo um do outro. E aqui também, ó. Uma, duas, três argolas de intervalo de uma ponta na outra, tá? Todo desenho desse tem três argolinhas, ó. Uma, duas e três. E aqui, a gente tem três pontinhos baixos, tá? Três correntinhas. Ó, dou a laçada no fio, vou contar aqui. Um, tô contando o pontinho que tá escondidinho aqui, ó. O pontinho baixo. Um, dois, três, quatro. Prendo o ponto alto normal. Dou a laçada no fio, agora eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Não conte esse que tá preso, conte os que tão vago, ó. Um, dois, três e quatro. Vou prender, buscar meu fio aqui embaixo. Busquei, lacei. Laço novamente, venho no pé desse daqui, ó, pra trás, trabalhando pra trás. Busco o fio, seguro esse último aqui, prendo os da frente e agora prendo todos. Vai ficar assim o teu trabalho, tá bom? Bom, aqui a gente vai fazer a emenda até chegar nesse espaço que tem aqui. É, tem um total de mais ou menos dez aumentos, tá? Mas observando, eu vou fazer os meus aqui, vou ver quantos aumentos tem direitinho. E passo pra vocês, mas é um total de mais ou menos dez aumentos. Porque ela tem que ficar bem rente uma com a outra pra não entortar o teu trabalho, tá bom? Eu vou dar a minha volta aqui e volto com vocês pra gente fazer direitinho, ok? Aqui, ó, é o que eu disse mesmo, são dez aumentos, tá? O que eu vou contar? Eu não vou contar esse desenho que a gente fez, eu vou contar as argolinhas aqui de três correntes. Que ela aqui é os aumentos, tá? Então, aqui foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dez argolinhas de três correntinhas. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com duas correntinhas de intervalo, tá? Bom, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Duas correntinhas, só vai mudar isso na lateral, tá? Bom, aqui eu vou contar um, dois, três, no quarto, vou prender, né? Vou fazer mais uma vez aqui pra vocês entenderem direitinho. Prender com ponto alto. Fiz o meu ponto alto aqui, dou a laçada. Conto, né, aqui nessas argolinhas, um, duas, três, na quarta argolinha. Entro com o fio, dou uma laçada, pego o fio novamente, vou pra trás, aqui nesse pontinho, vou lá buscar meu fio, ó. Busquei o fio, fecho todos, menos esse último aqui, ó. Fecho todos e agora sim, fecho todos de uma só vez. Bom, desse jeito a gente vai fazer a lateral, até chegar mais ou menos aqui, ó, que a gente tem, né, os aumentos, né, pra trás deles. Eu vou fazer aqui, ó, a lateral, vou ver quantos pontinhos vai ficar certinho na lateral e volto com vocês pra gente começar a outra voltinha aqui, ó, tá bom? Do mesmo jeitinho a gente vai, do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, a gente tem que ter a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou fazer a minha lateral aqui e volto com vocês pra gente ver quantos pontinhos deu antes de eu começar a curva aqui, ok? Aqui, ó, fiz a lateral e foi um total de onze argolinhas aqui. Vamos voltar, né, e vou explicar direitinho pra vocês, pra vocês não se confundirem, ok? Bom, aqui a gente tem, a gente vai contar as argolinhas, a gente tem dez argolinhas de três correntinhas, que é o nosso aumento, somente na curva. Terminou as dez argolinhas, você começa a fazer argolinhas de duas correntinhas aqui, ó, vamos contar só essas. Aqui, na lateral, vai dar onze espacinhos desse, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. A partir das onze, né, terminou as onze argolinhas, os onze espaços, você começa a fazer novamente os aumentos de três correntinhas cada, de separação, ok? Essas são as instruções dos aumentos nessa carreira. Então, a gente vai aqui, terminei aqui os onze, a gente vai começar a fazer argolinhas de três correntinhas até completar dez. E volto a fazer novamente de duas correntinhas, né, separando, separando o nosso detalhe aqui com duas correntinhas, aqui na lateral deste lado, ok? Então, vou dar a minha volta aqui, para quem vai arrematar o fio, você pode cortar e voltar pro cru, pra quem não for arrematar, só alonga o fio assim, ó, e deixa na espera, e vamos começar novamente a outra carreira. Terminei aqui a minha volta, né, com o fio laranjado, é, cortei aqui pra gente começar a segunda carreira, né, com o fio cru, quem não cortar, só alonga ele, deixa ele reservado aí, tá? É, uma coisa que eu quero falar pra vocês, o último pontinho aqui, ó, ele fica com menos ponto, o porquê? Não dá uma contagem certa, mas eu preciso fazer ele pra ficar a mesma, é, a mesma quantidade que eu tenho na lateral aqui de aumentos, olha o que foi, eu tô contando as argolinhas, né? Então, foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze argolinhas aqui na lateral, é a mesma quantidade que eu tenho aqui, né? É do mesmo jeito aqui, ó, aqui foi dez, né, dez aumentos, então eu tenho que ter dez aqui do outro lado também, tá? Pra ficar certinho o teu trabalho, então, se não deu a quantidade correta, né, pra você pular, é só fazer ele assim, ó, aqui, ó, pra vocês verem, não vai dar diferença, tá? No trabalho, o outro também fez, fiz do mesmo jeito, aqui a gente pulou três, ó, aqui só deu um de espaço, né, mas não vai fazer diferença teu trabalho, tá bom? Bom, agora aqui a gente vai começar a trabalhar com o fio cru novamente, é, aqui atrás, ó, eu amarrei aqui, pra quem tá alongando o fio, não tá cortando, eu amarrei aqui, é, pra ficar mais fácil, né? Mas pra quem estiver cortando o fio como eu, você pode amarrar antes do, olha aqui, aqui a gente tem a emenda, você pode amarrar nesse daqui, ó, bem aqui, esse pontinho que fica escondido atrás, esses três pontinhos que a gente não usou, a gente vai trabalhar neles, ó, esse aqui, um, dois e três, tá? A gente vai fazer três pontos altos aqui, lembra que a gente tinha pulado os três pontinhos da base, ele fica escondidinho aqui atrás, mas a gente vai trabalhar nele, tá? Então, fica assim, pra quem está cortando o fio, coloque antes da emenda, pra quem tá começando, eu coloquei aqui pra não dificultar, né, é, eu vou amarrei no mesmo lugar onde eu cortei, pra quem estiver só alongando o fio, né, que eu tenho certeza que vocês vão achar mais fácil alongar o fio do que cortar, tá bom? Então, aqui nesse pontinho baixo de trás, que fica bem escondidinho, ó, aquele que a gente conta, né, a gente vai subir aqui três correntinhas, vou fazer um ponto alto no próximo, e mais um no próximo, esse fio aqui é do meu arremate anterior, tá? Depois eu vou dar os acabamentos todos juntos. Bom, aqui estamos na parte dos aumentos ainda, né, a gente não pode ficar sem dar os aumentos aqui, porque senão o seu tapete vai emborcar. Então, aqui a gente vai fazer três correntinhas, e vai vir pro próximo aqui, ó, pegando o primeiro pontinho que fica escondidinho, faz um ponto alto, no segundo um ponto alto, e no terceiro outro ponto alto. Uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui, ó, o aumento agora, ele vai ficar aqui, ó, atrás desse daqui, né? Aqui, eu teria que ter um aumento também, vai ficar onze aumentos, antes a gente tinha dez argolinhas dessa, agora a gente vai ter onze argolinhas dessa daqui, de três correntinhas. Então, nessa parte aqui, ó, quando eu fizer o último, voltando, eu vou fazer, completar o meu aumento aqui atrás desse daqui, tá? A última vai ser com três correntinhas, mas isso vai ser logo à frente. Aqui, eu vou continuar com três correntinhas e três pontos altos atrás, até eu completar dez aumentos aqui, tá bom? Dez aumentos, de três correntinhas, e vou caminhando desse jeitinho aqui. Quando eu completar as minhas dez correntinhas de três, eu vou contando só as argolinhas, tá? Só as argolinhas pra ficar mais fácil a nossa contagem. Quando eu completar, ó, três correntinhas, as dez argolinhas de três correntinhas, eu volto aqui com vocês, porque já deu bem meus dez aumentos, né? Olha aqui, um, as argolinhas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez aumentos. Quando eu voltar aqui, eu vou completar onze aumentos, tá? Não esqueçam de completar onze aumentos. Agora aqui, eu vou trabalhar, ó, a partir desse bloquinho aqui de três pontos altos, eu vou trabalhar com duas correntinhas, tá? Isso é muito importante, porque se você fizer três correntinhas aqui na lateral, teu tapete vai embabadar, tá? E se você fizer duas aqui, vai, né, emborcar. Então, pra manter o tapete retinho, bem bonitinho, a gente faz essas contagens, quebra um pouquinho a cabeça, tá? Bom, agora aqui, a gente vai fazer dez argolinhas de duas correntinhas, tá? Tô contando apenas as argolinhas. Quando completar dez dessas duas correntinhas, eu volto a fazer a parte do tapete, da parte oval, que é onze aqui, tá? Bom, então aqui, ó, eu vou caminhando desse jeitinho que eu estou fazendo aqui, ó, duas correntinhas e três pontos altos aqui atrás. Sempre pegando o primeiro pontinho aqui, ó, tá? Isso, é, talvez vocês devem achar estranho, né, desse, desse, dessa parte aqui solta, né? Mas é assim mesmo, porque quando a gente fizer a segunda parte dessa linha colorida, ela vai pregar, ela vai, ela vai, a gente vai trabalhar em cima dela e vai prender, tá? Pode ficar tranquila que vai ficar soltinha assim mesmo, né? A minha voltinha aqui no cru, cortei o fio, arrematei porque os fiozinhos estavam me atrapalhando, tá? Bom, aqui, ó, onde a gente tem a emenda, eu já adiantei, já amarrei meu fio, mas eu vou explicar. Aqui, a gente tem aquela, onde a gente iniciou, né? Tanto pra quem tá deixando o fio, quanto pra quem tá amarrando como eu, né, tá cortando o fio. A gente tem bem aonde que a gente começou o nosso trabalho, os três pontos altos. No meio deles, eu vou amarrar meu fio já segurando essas argolinhas aqui, porque eu quero tampar elas, tá bom? Elas não vai ficar visíveis, não, vai ficar só esse, esse detalhe aqui. Bom, a partir daqui, eu tenho que seguir os meus aumentos, já fazendo os pontos e seguir os aumentos, tá? A gente vai fazer esse mesmo pontinho aqui, só que de uma maneira mais fácil, que não vai precisar de você contar mais, tá? Vou subir as três correntinhas, vou dar a laçada na agulha e vou vir no meio desses dois aqui, ó, do da frente. E vou fazer o meio ponto, né? Dou a laçada no fio novamente, venho no de trás, ó. Lá atrás, pego o fio, traz ele pra frente, seguro esse último aqui, ó, vou dar, fechar esses da frente e o último fecho todos, ok? Desse jeito, a gente vai fazer o ponto agora em diante, tá? Como eu estou aqui na parte dos aumentos, eu vou fazer três correntinhas aqui, tá? Venho no próximo, onde eu tenho os três pontos altos, segura a corrente aqui, ó, eu não posso fazer aqui por trás, porque ela vai aparecer a corrente, eu tenho que esconder essa correntinha já pegando aqui por debaixo, ó. Faço ponto alto aqui, dou a laçada no fio, busco o fio, laço ele uma vez, dou a segunda laçada, volto aqui nesse de trás, no mesmo que eu prendi aqui, ó. Volto no de trás, prendo os da frente e agora sim, prendo os últimos fechando, tá bom? Desse jeito, a gente vai fazer na curva e também na lateral, lembrando que na lateral a gente não vai fazer aumentos de correntinha, né? A gente vai fazer as correntinhas somente aqui. Então, o que que acontece? Nessa primeira curva aqui, eu vou fazer dez aumentos de três correntinhas, tá bom? Lembrando que a gente tá contando só as argolinhas de três correntinhas. Vou fazer dez e aqui no último, né, a gente vai fazer completando as onze, tá? E aqui, quando eu terminar minhas dez aqui nessa primeira, eu vou começar a fazer os dez, né, dez bloquinhos desse, mas separado com duas correntinhas, ok? Então, e quando eu chegar aqui na outra ponta, eu vou seguir também os aumentos de onze argolinhas também, como essa daqui. E o restante de duas argolinhas. Não vai mudar o detalhe, só a quantidade de argolinhas. Então, assim, aqui na curva eu vou fazer três e nas laterais eu vou fazer duas, duas coltas com fio laranjado. Já arrematei aqui, ó, mas antes eu quero falar pra vocês, não se esqueçam que essa última argolinha aqui é com três correntinhas, porque é pra completar as onze argolinhas de três correntinhas aqui, tá bom? Eu quero frisar isso pra ficar bem certinho o teu trabalho. Bom, aqui atrás mesmo dessas três argolinhas, ó, eu prendi o meu fio cru, porque eu vou começar aqui a trabalhar. Bom, aqui a gente tem duas diferencial de aumentos, tanto nas correntinhas quanto nos pontos altos também, tá bom? Então, vamos prestar bem atenção nessa parte. Bom, aqui eu subo com três correntinhas e nessa argolinha mesmo, ó, atrás, tá vendo? Atrás aqui tem uma argolinha, você vai fazer mais três pontos altos aqui atrás, tá? Totalizando quatro pontos altos. E quatro. Quatro pontos altos. Esse é o diferencial dessa carreira, tá bom? Três correntinhas, que também é a segunda parte de aumento, tá? E venho aqui na próxima argolinha e faço mais quatro pontos altos. Três. E quatro pontos altos. Três correntinhas, pulo pro próximo e faço também quatro pontos altos. Três. E quatro. Bom, aqui eu quero mostrar pra vocês que a gente tá fazendo essa sequência pro nossos aumentos ficar bem rente um com o outro, ó. O aumento, ele segue bem na parte do meio aqui, ó. Ele fica mais ou menos aqui. Se a gente não fazer essas contagens, ou ele anda pra frente, ou ele cai pra trás, entendeu? Geralmente anda pra frente, aí fica estranho o trabalho, tá? Por isso que eu tô dando essa sequência direitinho pra vocês. Bom, aqui fazendo esse aqui, eu vou ter onze bloquinhos desse, tá bom? Nessa carreira a gente não tem que completar, não precisa, vai dar certinho. Eu vou ter onze bloquinhos de quatro pontos altos aqui na curva com três correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês como eu vou fazer na lateral, ok? Desse jeitinho a gente vai fazer essa carreira aqui na curva. Prontinho, aqui terminei a parte da curva, tá bom? Lembrando, né? Eu fiz dez bloquinhos de quatro pontos altos, aliás, dez, onze bloquinhos de quatro pontos altos e dez argolinhas aqui de três correntinhas aqui na curva. Agora, a partir daqui, ó, quando eu terminar o último bloquinho de quatro pontos altos, eu já posso fazer de duas correntes, tá? Ó, agora o que que acontece? Eu vou fazer aqui onze correntinhas, onze argolinhas de duas correntinhas. Agora a gente pode contar as correntinhas, tá? Onze argolinhas aqui, eu não lembro o total de bloquinhos, mas como mudou aqui, ó, que a gente tava fazendo onze argolinhas, né? Agora aqui, como mudou que a gente fez dez, então pulou pra cá. Então, aqui fica sendo onze argolinhas de duas correntinhas, tá bom? Só contar onze vezes que você fez duas correntinhas e para. Aqui, ó, a gente também mudou, tá? É três pontos altos aqui, ó, não é mais quatro, na lateral é três pontos altos, ok? Então, eu vou terminar a minha parte aqui e vou contornar, fazer essa parte aqui da lateral, tá? Quando eu chegar aqui e fizer os meus onze, as onze argolinhas, eu vou começar a fazer esse esquema de aumentos aqui, aumentando os bloquinhos pra quatro e as argolinhas de três aqui na curva do outro lado, né? Na carreira, olha, observem, vou falar repetidamente que aqui a gente teve onze espacinhos de duas correntinhas e aqui a gente teve isso na lateral e na curva a gente teve dez espacinhos de três correntinhas e onze bloquinhos de quatro pontos altos, tá bom? Feito isso, a gente vai pra última carreira desse detalhe. Tá acabando, essa é a última, tá? A parte complicada é só essa, mas eu creio que vocês vão entender direitinho, né? Bom, eu vou começar aqui, ó, aonde eu cortei meu fio, eu tenho a primeira, o primeiro bloquinho de quatro pontos altos. Eu vou começar por ele, vou fazer como eu fiz na carreira anterior, né? Vou amarrar os dois fios juntos, ó, tanto a argola quanto, né, aqui no bloco, bem no meiozinho, tá? E aqui eu vou subir três correntinhas, duas, três correntinhas, dou a minha laçada, venho aqui nessa da frente, no meio dele, busco o fio e dou uma laçada. Dou outra laçada pra vir aqui nesse de trás, busco o fio, prendo os que estão na frente, esse último, eu deixo pra prender agora, pronto. Começando daqui desses quatro pontos altos, eu vou fazer aqui cinco correntinhas, tá? Três, quatro e cinco. Não, desculpa, não é cinco, é quatro. Quatro correntinhas, perdão, voltamos a tempo. Quatro correntinhas, porque aqui a gente teve três, né, e esse daqui vai ter esse aumento de quatro correntinhas, tá? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó, aqui tem o bloquinho de quatro pontos altos, eu entro bem no meio, de dois em dois pra cá, ó, eu entro bem no meiozinho dele e faço ponto alto. Feito ponto alto, laço a agulha, venho da frente, laço, laço a agulha novamente, venho nesse de trás aqui, ó, e laço novamente. Né? Deu pra entender perfeitamente esse ponto, né? Ó, quatro correntinhas, e vou fazer o seguinte, aqui na curva, são quatro correntinhas, né? Eu vou fazer as quatro correntinhas até chegar no meu último bloquinho aqui, ó, ela vai ficar do lado de cá, tá? Do bloquinho. A partir do bloquinho pra frente, eu vou continuar de duas correntinhas, tá? Não precisa você contar as laçadinhas essa carreira, não, porque não tem necessidade, é que te informa onde você vai ter que parar. Eu faço o meu último pontinho aqui, né, aliás, faço o penúltimo aqui, faço quatro correntinhas, faço o último aqui, e daqui em diante, duas correntinhas até chegar aqui nesse de quatro, pra gente fazer o aumento das correntinhas na curva novamente, tá? Quatro correntinhas a mais, ok? Então, aqui na lateral, duas correntinhas, e na curva, quatro correntinhas, ok? Então, vamos fazer essa última carreirinha. Eu vou cortar o fio, quando terminar, vou chegar aqui, vou cortar o fio, arrematar nessa cor laranja, e volto com o fio cru, mas assim, eu vou arrematar, mas ele vai ter o bico também, tá? Não guarda, não, deixa aí reservado, que a gente vai voltar com ele no bico. Aí, a gente vai pra parte cru, que é bem mais fácil, tá? Não tem mais quebra-cabeça, ok? Então, vou terminar o meu aqui e volto com vocês, tá? Terminei essa parte na cor laranja, né? Não vou usar ela aqui por enquanto, vou reservar pra chegada do bico, que eu vou fazer com essa mesma cor, tá? Bom, aqui agora, a gente vai trabalhar com fio cru, barbante cru, mas antes eu quero falar pra vocês aqui, ele deu uma leve levantadinha, tá? Mas fiquem tranquila que ele não vai emborcar, porque as próximas carreiras vai assentar ele direitinho, ok? Aqui a gente teve onze argolinhas de duas correntinhas na lateral, e na curva a gente teve dez argolinhas de quatro correntinhas. Conta aí, confere pra onde vocês ficam certinho também, tá? Bom, aqui, ó, onde eu tenho a primeira argolinha de quatro, que vamos ficar bem na curva, eu vou amarrar meu fio aqui de trás, já amarrei o meu. Aqui mesmo eu vou fazer três correntinhas e mais três pontos altos aqui no mesmo lugar dessa argolinha, tá? Um, dois, três e quatro. Vou fazer quatro correntinhas, para o próximo, próxima argolinha, quatro pontos altos. Quatro argolinhas, quatro pontos altos. Dois, quatro correntinhas, né? E vou fazendo isso aqui, ó, até, né, eu terminar a parte dos aumentos. Eu vou fazendo quatro pontos altos, até eu chegar aqui atrás da última argolinha da curva do nosso tapete, tá? Até aqui eu vou fazer quatro pontos. A partir daqui, para passar pra cá, eu já vou fazer duas correntinhas e continuar com meus três pontos altos aqui na lateral, ok? Não tem erro, é a mesma sequência do de baixo aqui, ó. Na lateral não mudou, se vocês observaram, não mudou. Tanto as correntinhas aqui na parte cru, foram duas correntinhas de separação e os três pontos altos aqui atrás, tá? Só o que muda é aqui a parte da curva do nosso tapete, né? Pra ele não ficar emborcado, por isso essas mudanças. Bom, então eu vou seguindo aqui, ó, desse jeitinho, vou dar a volta no meu tapete. Aqui, eu vou fazer quatro pontos altos e na lateral, três pontos altos separados com as duas correntinhas. Nessa carreira, né, aqui a gente teve os aumentos, né, que eu passei pra vocês, das quatro correntinhas. Eu acho que eu não tenho necessidade de repetir, né, porque vocês acompanharam bem a última orientação. Então, agora, a gente vai partir pra próxima etapa. Bom, aqui, nessa primeira, quando a gente termina aqui, ó, com as duas correntinhas e o ponto baixíssimo, eu vou precisar cortar esse fio aqui, porque a gente vai trabalhar de uma forma diferente e vai precisar dele ficar pra frente, pra gente prender essas argolinhas que faltam aqui, tá bom? É um modelinho que eu arrumei pra gente prender, que vai ficar muito legal, muito bonito, tá? Então, aqui, a gente, é obrigatório a gente cortar essa parte aqui pra gente começar novamente a próxima, tá? Bom, aqui eu posso iniciar do jeito que eu tenho costume, você tem costume, tá? Mas, vamos aqui, ó. Eu vou pegar esses quatro pontos, ó, já tô no quatro pontos, tá? Eu vou colocar ele pra frente, o primeiro, tá? Esconder essas correntinhas aqui atrás. E, começando aqui, ó, você pode amarrar o fio ou começar do jeito que eu vou começar, tá? Aqui no primeiro, eu vou fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto, ou seja, um ponto em cada ponto, tá? Vai ficar sendo quatro pontos altos novamente, ó. Quatro pontos altos de novo, ok? Ó, ficou aqui na frente, né? Vou vir aqui de trás e vou fazer três pontos altos aqui, ó. Eu fiz ele na frente, vocês viram que eu puxei ele pra frente, né? Pra ele ficar aqui, pra essa argolinha ficar bem escondidinha. Agora, aqui, ó, nessa argolinha dele aqui de trás, eu posso trabalhar aqui, ó, três pontos altos, tá? Só na argolinha, ó, três pontos altos. Passo para o próximo, venho com ele aqui pra frente, faço quatro pontos altos aqui, um ponto em cada ponto. Ele vai escondendo, né, as correntinhas, todas as correntinhas ele vai escondendo, tá? Diretamente, não preciso de corrente, tá? Essa carreira aqui a gente não tem corrente, tá? E vai seguindo, também não precisa você se orientar muito onde você vai começar, né? Só aqui na lateral que a gente vai ter uma mudança. Mas, primeiro, a gente tá aprendendo aqui, no contorno, ó, aqui eu faço três, três pontos altos. Vou explicar a última vez, na correntinha de trás, três pontos altos. Pego esse, passo aqui pra dentro e faço um ponto em cada ponto aqui, tá? Bom, eu vou fazer isso até eu terminar esses quatro pontos altos aqui que eu tenho na curva. Quando eu chegar na lateral, onde eu apenas tenho três pontos altos, eu vou voltar com vocês pra explicar como é que a gente vai fazer na lateral, tá? Ó, de que ele fica, tá? Depois a gente vai ajeitar, ele fica com a detalhe assim mesmo, tá? Fica bem bonitinho, escondeu as argolinhas, ó, e prendeu o meu detalhe, tá? Bom, aqui eu vou terminar até, vou fazer desse jeitinho aqui, até eu chegar no último quatro pontos altos, tá? Terminei a parte da curva. Lembram que eu falei que ele se ajeita sozinho? Olha, gente, ficou perfeito. Esse é um modelo, se você seguir as orientações que eu estou passando pra vocês aqui, é aquele modelo que você joga no chão e ele fica, tá? Ele é perfeito pra se assentar no chão, tá bom? Bom, aqui, ó, terminei, fica esse detalhe maravilhoso, não fica bonito, gente? Aqui, ó, aqui agora, eu fiz os meus últimos quatro pontos altos, então, eu já vou começar aqui, ó, na carreirinha de duas correntes. Aqui, nessa, nessa, duas, nessa daqui, a gente tava fazendo três pontos altos, né? Aqui na lateral, quando eu vou fazer os últimos quatro pontos, eu venho aqui, ó, e começo a fazer só um ponto aqui atrás, tá? Atrás, um ponto, um ponto alto, e continuo puxando esses daqui pra frente, né? É enjoadinho, mas vai compensar o trabalho de vocês, tá? E faço um ponto alto aqui em cada ponto, ou seja, três pontos altos que eu tenho aqui na lateral, né? Nessa parte. Termino os três pontos altos, faço novamente um ponto aqui atrás, ó, só um ponto, tá? Aqui, a gente vai fazer um ponto. E vou fazendo isso, ó, trazendo ele pra frente, fazendo os três pontinhos aqui, até eu chegar na curva novamente para mudar o meu esquema, né? E voltar a fazer aqueles aumentinhos, né? Seguindo o padrão ali que eu tava fazendo na curva, tá? Vou fazendo isso aqui, ó, tá? Até eu chegar aqui. Esse vai ser meu último ponto, que eu vou fazer ele solitário. Aqui, eu vou começar novamente, fazer os quatro pontos, e três aqui nessa argolinha, tá? Eu vou terminar o meu aqui, gente, parece um bolo, ó, que é muito bonito, tá? Vou terminar o meu aqui, e vou voltar com vocês nas próximas carreiras, que é mais fácil ainda, tá? São carreiras similares a essa daqui, tem alguns aumentos, tá bom? Mas é super fácil, ok? Pronto, aqui, nessa carreirinha, a gente vai trabalhar uma carreira sem aumentos. A gente só vai contornar com pontos altos ao redor do trabalho, tá? É, ó, pontinho em cima de pontinho, aqui a gente tem o primeiro, a gente vai fazer pontinho em cima de pontinho, dando a volta no trabalho, não precisa de aumentos. Só pegando a argolinha de trás, tá bom? Então, é só isso que a gente vai fazer nessa carreira, ok? Então, eu vou aqui, ó, pontinho por pontinho, só pegando a argolinha de trás. Sem aumento, sem diminuição, toda a volta do tapete, até chegarmos aqui novamente, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês na próxima carreira, né? Carreirinha de pontos altos, sem aumento, sem diminuição, somente pontos altos, pegando a argolinha de trás, né? Agora, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou começar essa carreira aqui e vou fazer aumentos. Então, eu vou começar da seguinte forma. Observe que a gente sempre começou aqui, ó, onde está direcionado as emendas, tá? Caso você cortou o fio e colocou do jeito errado, tenta seguir essa linha aqui, ó, que é dos quatro pontos, tenta seguir por ela pra ficar bem facinho e bem colocado os seus aumentos, ok? Bom, aqui eu vou subir as três correntinhas, vou fazer aqui mais dois pontos altos, pegando a argolinha de trás. Dois. Dois pontos altos, um em cada ponto, tá? No terceiro aqui, ó, eu vou fazer o aumento, tá? Aumento. Vou fazer cinco pontos altos, pegando a argolinha de trás. Dois. Três. Quatro. E... Opa! E cinco, pegando somente a argolinha de trás. Bom, aqui eu vou fazer novamente outro aumento. Bom, então eu vou seguir aqui, ó, pulando cinco, né, cinco pontos altos, um em cada ponto e fazendo um aumento, até eu completar doze aumentos aqui nessa curva, tá? Então, eu vou contando, eu vou fazendo até chegar em doze aumentos. Como eu conto os doze aumentos? Eu vou contando aqui, ó. Eu já fiz um aumento, dois aumentos, e vou até completar doze, pulando, fazendo cinco pontos, um em cada ponto. Um, dois, três, quatro, e cinco. No sexto, eu faço o aumento, tá? No intervalo de cinco pontinhos. Doze aumentos, eu paro e começo aqui, ó, a fazer um ponto em cada ponto na lateral, sem aumentos, né? Porque é a lateral, tá bom? Então, eu vou dar a minha voltinha aqui e volto com vocês pra gente fazer a próxima volta, ok? Terminei mais uma carreira aqui, seguindo as orientações dos aumentos que eu passei pra vocês, tá bom? Paramos aqui e vamos fazer novamente mais uma carreira de aumentos, né? Da seguinte maneira, subo três correntinhas, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, quando eu chegar aqui no aumento, ó, aqui, ó. No aumento, eu faço um aumento, tá? Ó, cheguei na primeira perninha, onde que eu tenho um aumento embaixo, na carreira de baixo. Então, eu vou fazer um aumento aqui, e vou seguindo, um, dois, três, ó, pegando só a laçadinha de trás, tá? Quatro, cinco, e seis. Aumento novamente, tá? Então, o aumento vai ficar em cima da primeira perninha dos aumentos aqui, ó. Ele vai ficar em cima da perninha, antes eu tinha pulado cinco, né? Cinco pontos, um em cada ponto, agora eu tenho seis pontos de intervalo, tá bom? Vou fazer dessa parte aqui na curva, até eu terminar o meu último aumento, que ficou aqui, né? No término da curva, e na lateral, seguindo um ponto em cima de cada ponto, tá? Terminando essa parte aqui, eu vou ter mais uma carreira e última na parte do barbante cru, que ela vai ser sem aumentos. Então, quando você terminar essa parte aqui com aumentos, você pode subir aqui três correntinhas, e ir caminhando um ponto em cada ponto, pegando só a laçadinha de trás, igual fizemos na primeira carreirinha, sem aumentos, tá? O aumento vai ser só nessas duas carreirinhas. Terminando a última carreira, né? A gente fez cinco carreirinhas de pontos altos aqui, sendo que a primeira a gente não tem aumento, a segunda a gente tem o aumento com intervalo de cinco pontos altos, a segunda com intervalo de seis pontos altos, e a última é somente pontos altos sem aumento. Aqui, agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos ao redor do nosso trabalho, tá? Eu vou começar por aqui, ó, faço uma correntinha, aqui mesmo, eu coloco um ponto alto, pegando as argolinhas de trás, ó, ponto alto não, ponto baixo, pegando as argolinhas de trás, ó. Somente as argolinhas de trás, sem aumento, eu vou dar a volta no meu trabalho com pontos baixos, tá bom? Então, vou terminar aqui, é simples, você só vai colocando os pontos baixos aqui, pegando a argolinha de trás, e pronto. Aí sim, você pode cortar o fio e arrematar o fio do marbante cru, ok? Pessoal, caminhei com a volta de pontos baixos aqui ao redor do meu trabalho, tá? Isso porque a gente vai fazer novamente esse detalhe aqui pra finalizar o bico. O bico é apenas duas carreiras, tá? Não vai dar muito trabalho, a carreira é bem facinho. E a gente vai começar por aqui, ó, bem onde estamos com a emenda, por quê? Porque a partir daqui a gente vai fazer outra, outro esquema de aumentos aqui nessa curva, tá? Pro seu tapete não ficar emborcado no finalzinho, né? Porque a gente quebrou a cabeça até agora, e no finalzinho ele vai ficar emborcado, não tem como, né? Aqui a gente vai seguir a linha da emenda, tá? Bem aqui estamos a emenda, vou pular um pontinho, e no segundo vou prender o meu fio. Do mesmo jeito que a gente iniciou aqui, lembra? Então, aqui eu vou subir três correntinhas, uma, duas, três correntinhas, dou a minha laçada, venho aqui no ponto da emenda, ó, as três correntinhas que eu usei pra subir, ó, eu venho aqui, faço meio ponto, dou mais uma laçada, vou contar um, dois, três, no quarto, aqui embaixo, vou buscar o meu fio, vou prender os da frente e finalizar os de trás, ok? Do mesmo jeitinho que a gente fez isso daqui, tá? Aqui a gente vai fazer três correntinhas para fazer os aumentos. Bom, a partir daqui eu vou contar aqui esses pontos baixos, né? Um, dois, três, no quarto, vou fazer um ponto alto, vou vir aqui, ó, um, dois, três, no quarto, novamente aqui embaixo, vou buscar o meu fio, fazer o meio ponto, né, dar uma laçada e venho no pezinho desse daqui, ó, busco o fio, travo os da frente e finalizo o restante, ó. Do mesmo jeito que a gente fez isso aqui, tá? Uma, duas, três correntinhas, novamente eu vou contar os pontinhos aqui, ó, um, dois, três, no quarto, vou prender com um ponto alto, vou vir aqui, ó, um, dois, três, no quarto, vou fazer o meio ponto, dar uma laçada, vou voltar, pegar o meu fio, travar os da frente e finalizar. Eu confundir aqui, ó, porque tem que ficar, vocês observem isso, tem que ficar sempre três argolinhas aqui, ó, no meio de cada um. Tanto aqui, como na lateral, é sempre três argolinhas que fica, tá bom? Observem isso. Bom, aqui a gente vai continuar fazendo os aumentos, ao total são 23 argolinhas de três correntinhas, tá? Feito as 23, você vai começar a fazer argolinhas aqui na lateral de duas correntinhas, como a gente tinha feito aqui embaixo, tá? Aumentou bastante a parte das argolinhas, né, do que a gente fez os aumentos aqui, porque o tapete aumentou, então, o aumento vai ter que ser maior, né? Então, vocês vão aí, completem 23 argolinhas, quando completar as 23 argolinhas de três correntinhas, você começa a fazer a mesma coisa somente com duas argolinhas, ok? Até você chegar, até você chegar no total, aproximadamente de 12, aqui, ó, 12 argolinhas de duas correntinhas, tá bom? Essa quantidade aqui da lateral é para tapete pequeno. É claro que se você for fazer a passarela, aqui não vai mudar a quantidade. O que vai mudar é aqui na lateral, por conta do tapete ser mais comprido. A primeira volta do bico, né, lembrando que aqui na curva são 23 argolas de três correntes, e aqui na lateral, 12 argolas de duas correntinhas, ok? Bom, agora, ó, e sempre no finalzinho nunca dá certo, né? Tem lugares que no finalzinho a gente tem que fazer uma manobra pra dar mais uma correntinha aqui, tá bom? Mas não tem problema, esse trabalho não vai ficar feio. Bom, aqui, ó, eu aprendi com ponto baixíssimo, vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar na argola aqui. Cheguei na argola, vou subir duas correntinhas, vou fazer aqui o ponto puff, tá bom? De três pernas, só que como eu fiz um aqui, eu vou dar uma laçada, né? Vou buscar o fio, vou dar a segunda laçada e buscar o fio. Faço todos de uma só vez. Bom, aqui eu vou fazer um picô de quatro perninhas, tá? Pra ficar bem, bem visto. No mesmo lugar, vou fazer outro ponto puff, que é uma laçada, busco o fio, uma laçada, busco o fio, uma laçada e busco o fio. Ó, e prendo todos de uma só vez. Vou fazer três correntinhas. Aqui na próxima argola, eu vou prender com ponto baixo. Três correntinhas. No próximo espaço, eu vou repetir esse aqui, ó. Opa. Uma laçada, busco o fio. Segunda laçada, busco o fio. Terceira laçada, busco o fio. Se quiser fazer ele mais gordinho, com mais perninhas também, tudo bem, tá? Aí você dá outra laçada e busca o fio novamente. Aqui eu passo todos de uma só vez e prendo o fio. Três correntinhas, aliás, quatro correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha que eu fiz, prendo com ponto baixo. Uma laçada, busco o fio. Duas laçadas, busco o fio. Três laçadas, busco o fio. Prendo todos de uma só vez e travo o fio. O nosso bico desse trabalho vai ficar assim, tá? Ó. Fazer isso ao redor do trabalho inteiro. Faz três correntinhas. E prende na próxima argola com ponto baixo, ok? Esse aqui a gente vai fazer sem aumento, sem nada. Só desse jeitinho a gente vai fazer até chegar aqui, tá? Bom, eu vou terminar o meu aqui. O meu trabalho já vai estar pronto. Volto com vocês, com fotos, pra vocês verem ele abertinho, finalizado, porque aqui a gente não tem como mostrar muita coisa, tá? É só isso aqui no tapete. Eu espero que tenham gostado da nossa aulinha. Desculpem as falhas, tá bom? E vamos até o próximo, né? Rapidinho, se Deus quiser. Beijos, meninas. Tchau. 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 Tchau.